Fala pessoal beleza aqui é o Eduardo Gamer com mais um vídeo só que dessa vez eu vi jogar gente já faz um ano que eu não jogo isso mais Roblox exatamente o que aconteceu para não poder jogar um ano você já deveria ter descoberto que o meu Roblox parou de funcionar no computador devido a certos updates então o segundo como é que ele é ele é uma legenda tá ele tá falando de tutorial mas no meio do jogo tinha ensino então tá eu vou começar de novo aqui eu vou de mago porque porque eu quero jogar tá fazendo um negócio de esquisar cara desculpa esse cabeça bugada se você clicar no equipamento mostrar meus skills e equipar uma habilidade no meu caso eu tenho lá o aqua beans duas você pega uma delas vou pegar vou pegar as duas porque tem a Gloom Staff que eu preciso da Gloom Staff depois tá ele tem shopping também ele vende visitas para as classes diferentes e tem uma cunha e banana tá tô com a boca toma ai o problema é que ele causa dano de bom nível 3 também que eu tô lutando ai ele vai fugir vai fugir não morreu tá tá ele tem itens quando drop eu pôr uma band de blade boa preciso dela tá tem outro ali black nível nível 1 dá para derrotar meu Deus fica correndo ai sai toma a gente vai tentar caçar nível máximo do jogo ali eu e aí e aí e aí E aí E aí E aí o futebol também tá aí você clica em habilidades é esse clique em qual você quer escolher no caso quero chan light e fai bom aí tá eu tenho fai bom lança fai bom agora e gasto energia a gente é a mesma coisa então o pessoal a a gente se vê no próximo vídeo mesmo vou encerrar aqui agora depois mostrou eu achei que vai gravar outra então é que dá alguém com o vídeo fui